Hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia a mais Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás Com palavras de amor, Te adoro, Senhor Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão romper o que o amor selou Hoje livre sou Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu tesouro